E olha só esse home theater que você encontra na Casa Grande. Casa Grande é sinônimo de casa de vó, de casa de mãe. Aquela casa que acolhe todo mundo, que tem muitos móveis, que tem móveis aconchegantes, não é mesmo, Milton? Aquele sofá gostoso da casa da vó, é maravilhoso, né? O conforto e qualidade não custa mais mesmo. É isso mesmo. E aqui na Casa Grande você encontra barzinho, sala de jantar, sala de estar, conjuntos estofados, home theater, tudo com precinho bom. E a semana passada ele fez uma promoção com conjunto estofado de couro. Ele fechou com a fábrica de novo e conseguiu esticar, fez uma negociação com a fábrica e está esticando mais a promoção. Isso, Milton? É, esse conjunto. Lindo. O detalhe da costura. Olha o acento, o encosto, gente, em velcro. Beleza, hein? Olha o detalhe do pezinho em metal também. Esse está lindo, né? A costura perfeita por quanto? Seis pagamentos de 319. Seis 319. Tanto esse como o azul marinho, já um outro modelo também lindo, confortável, por seis passadas de 319 reais ainda esta semana. Home theater, com espaço para porta CD, com espaço para você colocar seu aparelho de som, vídeo, tudo saindo quanto? Esse aí seis pagamentos de 170. Seis parcelas de 170 reais. E para você complementar a sua sala, aí você tem uma sala de estar, aí você quer uma sala de jantar. Que tal esta mesa? Olha o detalhe do vidro com seis cadeiras em ferro saindo quanto? Seis de 188. Montou a sala de estar e de jantar. Seis parcelas de 188 aí, as seis cadeiras mais a mesa. Eles estão de segunda a sábado das 9h30 às 19h. O endereço de vocês, Milton? É Rua da Moca 2486, telefone 6694-9466. Essa semana você pode montar a sua sala porque o preço aqui está bárbaro, está bom demais. E você que sonha com um conjunto estofado de couro, aproveita, porque por esse preço, com essa qualidade, vai ser difícil encontrar. Estacionamento na frente e nos fundos da loja. Eu vou repetir o telefone, 6694-9466. Casa Grande, vem!